Uma loja de roupas infantis foi furtada hoje no bairro Morumbi, aqui em Uberlândia e câmeras de segurança flagraram a ação dessa mulher que chegou a usar um carrinho de bebê pra conseguir fugir com as peças furtadas. É isso, Pedro? É muita ousadia com a bebê no colo. Exemplo, hein? Pois é, Lula. A vontade de comprar um estoque de óleo de peroba pra passar na cara de pau da pessoa pra ver se ela muda o comportamento, que até uma criança ela utilizou pra disfarçar o furto. É uma coisa que eu já tô desacreditado, eu vi as imagens e eu falei, meu Deus. Bom, vamos lá. Essa mulher chega na loja com um carrinho de bebê e a criança no colo. Ela para o carrinho próximo a umas araras de roupa de modo infantil. No lado oposto da loja, ela vai, pega um item, vai até o carrinho e joga dentro deste carrinho de bebê. Depois, pega uma outra peça próxima ao carrinho e vai até uma atendente. Ela volta, pega o carrinho e vai embora. Isso foi várias vezes. Ela fez esse movimento infinitas vezes. A dona da loja só percebeu que foi furtada depois que ela foi até o local e viu as etiquetas no chão. A mulher tirou o preço dos produtos pra levar embora essas roupas infantis pra casa. Furto no bairro Morumbi, um prejuízo aí de cerca de 200 reais. A revolta da comerciante, já que esta não foi a primeira vez que criminosos cometem situações parecidas ou até piores na loja dela. Ela vai registrar um boletim de ocorrência. E aquela coisa, né, Lu? Se a pessoa precisa da roupa, procura um brechó, uma ONG que geralmente dão. Não furta não, gente. Tem outras formas de conseguir as coisas porque furtar nunca é o caminho certo para as coisas. Com você, minha amiga. Não, podia falar com a dona da loja, pede um desconto, fala que não tem dinheiro ali, vê um crediário, faz qualquer coisa. Mas agora você tem uma... Olha ali o momento que ela bota a roupa embaixo. É a conduta criminosa e foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Agora tá famosa aqui na tela do Cidade. Eu quero ver o exemplo que essa criança vai estar crescendo, vendo que a mãe ali foi responsável. Eu não consigo conceber a ideia de que a mulher tenha sido capaz de fazer isso carregando o bebê no colo. Mas ela utilizou da criança para a prática criminosa. Olha ali, pegou a roupinha, pegou, escondeu embaixo. O crime está claro. Não há o que negar. A gente espera que o mínimo de decência que ela tem agora é ir lá devolver a peça. O que não vai te livrar da conduta criminosa, viu? A mulher tá indo registrar o boletim de ocorrência. Neste momento ela está fazendo registro, na verdade, porque isso acabou de acontecer. Foi hoje à tarde, foi descoberto só quando as etiquetas foram achadas no local. E flagrantes como esse, infelizmente, se repetem. É aquilo de que malandra e malandro não tem cara. Infelizmente, gente, não é porque tá com uma criança no colo que é um ser humano bom. Não é porque tá ali disfarçada de mãe exemplar que é um ser humano bom. Pode ser bandido. A gente tem que desconfiar de absolutamente todo mundo. Infelizmente, o mundo é cruel. É, olha que lindo. Unicórnios e algodão doce, arco-íris. Não existe não, meu amor. Aqui é realidade dura e crua. Vou falar nua não, porque... Bom, uma nua também tá na tela ali, né? Não tem nem o que esconder. Ali, nua e crua, a verdade aparecendo na tela do cidade. Que vergonha, que papelão. Imagina o povo que conhece. Imagina a vergonha pra família, o desgosto agora. Ah, nem, gente. Misericórdia. Vocês se sujam por muito pouco.